Boa noite. As Olimpíadas ainda não mexeram com o cotidiano do brasileiro da forma como fez a Copa do Mundo. Verdade que o Mundial de 2014 só empolgou mesmo a população quando começou. Aí a torcida se envolveu, participou ativamente, até esbarrar no 7x1. Porém, a Copa era discutida muito antes de começar, para o bem e para o mal. As críticas eram mais constantes. Os protestos eram incomparavelmente mais numerosos. O receio de fracasso também era mais presente. Todavia, o que se vê é que, em termos de organização, as Olimpíadas enfrentam muito mais problemas prévios do que a Copa. Há risco real de que o desastre que se temeu em 2014 ocorra agora, em 2016. O fato de as Olimpíadas mexerem bem menos com o cotidiano do brasileiro tem a ver com o fato de os Jogos se concentrarem, basicamente, no Rio de Janeiro. Salvo algumas poucas partidas de futebol em outros estados, as Olimpíadas são um evento carioca. Já a Copa ocorreu em 12 cidades. Era mais próxima e mais visível. Por isso, percebe-se pouco o turbilhão de problemas. Começam pelos políticos. O governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, se licenciou para tratamento de saúde. O governador em exercício, Francisco Dornelis, do PP, mostra não saber o que fazer com a situação de colapso econômico encontrada e decretou calamidade pública. Sim, a sede olímpica está em calamidade. A situação da segurança se agravou. Até a equipe de TV alemã, que estava na cidade para cobrir os jogos, foi vítima de assalto. Agora, a ameaça de terrorismo assusta. A Copa teve problemas antes e depois. No fim das contas, o evento ocorreu sem sobressaltos. Embora as obras, até hoje, não tenham sido concluídas e estádios estejam sendo subutilizados, É possível que as Olimpíadas também superem os obstáculos. O Brasil deu exemplos recorrentes da capacidade de, durante breves períodos, concentrar esforços e jogar para baixo do tapete problemas que são estruturais. Porém, nem de longe as dificuldades da Copa se comparam às enfrentadas agora pelas Olimpíadas. Oremos! Quarta-feira, 20 de julho de 2016, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está começando.